E no vídeo de hoje você vai ver... E o Moreno Tropinha aqui, pós-Lacopa, revelou conversa com o Zaraki e também o motivo da sua saída, meu parceiro. Porque ele veio para a tropa. Confira agora em detalhes. E o Macro Tropinha, isso mesmo, revelou que foi prejudicar a tropa na final da Lacopa. Vamos ver também com mais detalhes. E o jogador Vanquilla Tropinha mandou o recado após mostrar o seu editor de registro em live, meu parceiro. Está cansado disso tudo e confessa que não usa Macro. E o Seroc pagou o Pix Tropinha após perder uma aposta com o Hacker. Garena não baniu o mesmo. Temos também todas as farpas da Copa R10. Mas quem levou a melhor que aconteceu na madrugada de hoje? Final do mês, Tropinha, mas estamos iniciando a semana. Boa segunda-feira para você. Deixa seu like, se inscreve no canal, que aqui a gente resume tudo o que aconteceu no dia anterior. Você acompanha sempre aqui. Você sabe, né? Quer comprar diamantes? Acesse agora o Rei dos Coins. Link na descrição. E se você aí, Tropinha, quer fazer o pré-registro no Free Fire Max, acessa o link que está na descrição aí, tá bom? Leva direto para o meu site. Então lá tem tudo explicando. E se você quiser ser enganado, Tropinha, é melhor você comprar a conta nesse cara aí, ó. Da Vivendas, recomendado pelo Gu. Pode comprar que você não vai se arrepender. Você perde seu dinheiro na mesma hora. Sempre sendo confiável. Começou, né, Tropinha? LBFF, dia de sábado aí, ó. Rolou aquilo, aquelas coisas. Já o BKR disse, se fizermos menos que 70 pontos nos finais de semana, se pago sem flexões. Promessa. E Pronos, então, comentou. Hum, o BKR respondeu. Rala daqui, em troza não. Só para você ter uma noção de como vai ser esse split. Ousado, alguém poderia me informar, cadê a TL? E é isso, Tropinha. Primeira semana, muita queda radical. Os mobiles muito agressivos. A gente está decidindo as causas, estudando os inimigos, os adversários. E assim está o líder de abate, né? Os jogadores MVP. Como eu disse, tabela final, está aí. Equipe da meta, que disparado, foi a melhor equipe com 6 quedas, 94 pontos. Time do bonde, está andando fora dos trilhos. Que encolha só ali também, muito bom. Enfim, o jogo apenas começou. Essa é a tabela. Laudio também jogou muito no dia do domingo. Já falando de Série B, a gente começa aí, ó, dia 31, né? Terça-feira. Próxima promete que vamos ganhar a Copa Troca. Mano, se o time... Não adianta eu ficar fazendo promessa, rapaziada. Eu quero botar a confiança, eu quero botar a maçã. Eu posso falar que a gente vai ganhar tudo e... É isso, velho, é brusco. Política, fazendo propaganda... Mano, eu gosto de... Vai resolver, tá ligado? Não adianta eu ficar fazendo propaganda que vamos ganhar X, Y, o número dos campeonatos, pô. Hoje em dia é muito time bom, rapaziada. Não tem mais aquela de dois times, três times só, mas ganha a Copa não, pô. Mano, você viu o penúltimo dia que a gente fez? Se fosse o último dia, a gente era campeão. Já perguntaram pro Alizinho. Volta quando a jogar pela Nós? Ele disse em breve. E outro clipe aí, o usuário Alice, no Twitter, colocou esse daqui. Novidade de breve. Ai, caridinha. Esquece, esquece, esquece tudo. E aí, ao meu ver, Tropinha, foi mais um daú, né? Enfim, foi isso que deu pra entender. E aqui estão, Tropinha, os 12 times classificados para a grande final presencial, hein? Equipe ali, ó, da Red por um ponto, não conseguiu a classificação. E aí, ficou com Base, SS e Alive. O Steluto ainda disse, achei fácil mesmo classificar pra final. Deu aquela farpadinha, né? O Rangel se preparou, líder da SS. O Mendes, que é o coach, gol. O Luka, pegaram presencial ali. E o Igor X, Tropinha, pediu desculpas. Infelizmente, o time dele, o time da Red não conseguiu a classificação. E aí, Tropinha, o Bernardo, um dos líderes da NFA, perguntou o que não pode faltar na NFA dia 5. Responda vocês mesmo, deixe aí nos comentários. E se você se lembra aqui, Tropinha, o caso que o Serão mandou um hacker pra Garena. E disse que se ele não fosse banido, né? Se a Garena não banisse o hacker, ele teria que pagar a aposta. Olha só o que aconteceu. Ele é muito hacker. Ele é rápido em questão de, tipo, criar uma sala mobile. Ele entra. Não sei como ele entra, mas ele entra. Eu vou chamar ele aqui. Eu vou falar com o cara da Garena aqui. O hacker não tomou ban, não denunciou nunca mais ninguém. Vou até avisar aqui. Nunca mais. Chat, não denunciei nenhum mais hacker, tá? Só pra avisar. Meu mano, acabei de perder 300 conto pro hack que a gente denunciou. Eu me aposento oficialmente de denunciar quaisquer hacks. Tamo junto. Tô muito triste. E decepcionado, claro, também. Mandei. Tristão. Kakudaço. Daqueles que ele atira 10 balas por milésimo. Esse era hack do peito que ele tava usando e de correr. Ele corria regaça de antena. Ele corria a arma dele e atirava, tipo assim, bizarro. Tá ligado? O kit dele relava em um segundo, um milésimo. Tudo poder acelerado, tá ligado? Joguei. Valeu. Não, pro spire hoje nem tanto, mas era muito hype. Porque acabou. Se o hack acabar com o free fire hoje, como é que acontece com a gente? Faliu. Acabou. Então você vai dar o dinheiro com o cara que ele falou. Que tá me falindo. Entendeu? Ele tá me falando duas vezes. Ele tá levando meu dinheiro e tirando meu dinheiro. Então pronto, chat. Pra ouvir desse lado. Paga não, dislike. Eu que... Falou. Toma, dislike. Se eu pagar o cara... Não, que isso? Dá like aí, mano. Eu quero ver bater 20 mil likes aí. Tem que cumprir com a sua palavra. Joyce Cardoso falou aqui, ó. É mesmo. Eu também concordo, mano. Eu sou desse, chat. Não me dá de like não, chat. Porque eu tenho que cumprir a palavra, chat. E aí, Cirol? Beleza, meu mano. Suavão? Pô, não tô não, velho. Já jogou x1 do bochecha? Já, já, mano. Eu tava aula lá. Eu jogou, viado. Fafadão. Racudão jogava x1 do bochecha, viado. Aí vai falar que não usava também. Me comprolar. Quem jogava era o mágico. Mas quem usa a hack é o Blackzinho, né? O mágico não. Fala aí. Você vai ganhar 300 conto, né? Vamos. Chat. 300 pra mim e 300 pro Blackzinho, né? 300 pro Blackzinho também, meu mano? É. Tem que pagar 300 pra cada? É o que você falou aí, mano. Chat. 300 conto pra cada um, chat. Deixa eu atualizar meu áudio pra Garena aqui. Pera, eu ia gaguejar, mano. Deixa eu atualizar você aqui. Entendeu? Não, eu perdi 600. Porque eu apostei com o cara. Eu jurava que não ia falhar nunca, mano. E aí eu perdi. Mas tamo junto. Bem triste aqui. Alguém manda um superchat de 100 aí, mano. Pra me ajudar a pagar essa dívida aí, mano. Vocês são meu fã não, mano? Geral. Oi. Fala aí, mano. E aí, beleza? Fala, mano. Pô, mano. Tu não... Quer dar uma moral aliviada não, mano? Metadinha, metadinha. Convicção. Poderia dar errado e poderia dar certo. Que daria certo. Eu tive 10 dias de prazo. Eles fizeram 10 dias pra dar bando nesse cara e não deram. Eu mandei vídeo deles me matando. E não teve. Geral. Oi. Essa conta aqui não. Eu acredito mais em você agora do que em tudo. Vou fazer o quê? Quero meter um hackzal. Mandei pra Garena. Que me dá todo o suporte possível do mundo. E não tomou, filho? Vê se caiu aí. Agora chegou, Cirol. Seis certo. Tá bom, então. Vamos prazer falar com você, tá bom? Te desejo toda a felicidade do mundo. É nóis, Cirol. Valeu, moleque. Nada, mano. É isso. Tamo junto, mano. A gente tem a entropia no show da Copa R10, meu parceiro. E já começamos assim. Um rapaz chamado Bruno Duarte perguntou pro Kaique. Kaique, temos Lois, temos Kriat, temos Elite, temos God, temos SS, temos B4, temos L-Team, temos Basey, temos... Todos os times estão faltando um. Então qual que é? Qual que está faltando? Qual? Bom, ele está se fazendo de sons, porque ele sabe sim. Não, não sei. Ele sabe. Qual que está faltando o level? Vamos ver se o level acerta. Na verdade, tem dois, né? Então conta, gente. Eu vi o que eu lancei agora há pouco. Alguém? Alô, um, dois, três, 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 quatro, 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 quatro. Faltou o level, falou o bonde e... É, faltou a loud também, né? Cadê? Cadê o pulo? Cadê? Não chamou, não? Não chamamos, né? Mas hoje a gente tem compromisso e tal. Complindo de agenda. Qual compromisso? Complindo de agenda. Todos os times aqui, só cadê o Jean. Libera os caras, Jean. O que é isso? Deixa pra lá eu e tu, mas libera os caras. Tá todo mundo me mandando mensagem aqui, querendo vir pra esse negócio aqui. O que você acha disso, moleque? Ah, você já tá... Bom, aqui o pai fala mesmo. E todo mundo tem medo de falar um A aqui. Bom, vamos voltar. Vocês gostam de farfar, né? Não, não tô farfar no aqui, não. Outra equipe também não estava participando. O usuário ali, o ElJG9, fez aí pergunta, né? Questionou. Então quer dizer que a Luz não estava participando desse evento do R10, porque não temos GH para o Zemula em SP? O Leozinho supôs e disse o seguinte. Acho que sim. E a lenda, meu parceiro, estava por lá. Ele mesmo, o R10, o rei do rolê aleatório, tropinha. O nosso FreeFast, mais uma vez, está voando alto. Primeiro round, faz o P versus Elite. Olha só o que aconteceu. E agora o Kai's vem chegando. É um 3 e 3, sincero. E muita calma nessa hora em cima da área aqui. É aquela que eu tinha a trocada famosa aqui. Trocada, não dá, valeu, não dá. E ó, é o último round. Eita, papai. É o The Last Route. Olha o garoto para e vai caindo. O Manlyd parece que está vindo da Cisys igual a Felix. Vem jogando bem demais. Mas a Faiz não fecha e vai novamente. Aquele comeback está acontecendo. E o Kizinho vem chegando. Olha só a bola. E... Splash! Faz o P. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui para a produção aqui do evento. Quando convidaram os times, é convidado só quem tem mundial, né? É isso? É só quem tem internacional aqui, la copa, tudo? Cadê? É só quem tem la copa aqui, né? É só quem tem internacional e nacional os times? Ah, então eu não sei nem o que eu vou falar. Tem nacional. Um título internacional vale 20. Então é... Todo mundo, de frente pra lá. O avião estava sem gasolina igual os carros. Como é que é, rapaz? O avião estava sem gasolina. Ah, quase. Mas qual o nível de dificuldade de 0 a 10 para cima de uma Elite? Que... Que, Guizinho, hein? Como é que é, Guizinho? Que isso? Você está meio bom, hein, garoto? O que eu estou te dando lá na GH? Você está comendo algo aí? Você está meio bom na barra, hein, garoto? Hã? Gasolina. Os caras não tiram a gasolina também. Mas olha só, calma aí, viu? Daqui a pouco eu tenho o seu meio. Eu quero vir na final. Preparado? E aí, fala. Dá um salve pra mim. Dá um salve pra mim. Salve? Mas estava muito fácil isso aqui, cara. Estava jogando CS Rank, era? Como é que é? Estava fácil? CS Rank, é? CS Rank. Que isso? E tivemos até aquelas farfas, né? O dela até mandou. Jogaram bem, mas o troféu da La Copa está lá em casa. E a Pay Game, o perfil oficial, mandou o troféu da Copa à tropa. Hilário, né? E aí, tropinha, ele entrou em ação. O homem da barra, o tripé em ação. Eu vou ficar aleijado aqui, eu ainda tenho muito pra viver com o meu Free Fire. Vai. Bom, jogaram bem, como todo mundo sabe. Ele tá de lado. Mas jogaram bem, como todo mundo sabe. Sai, cara. Sai, cara. Vou deixar claro que a minha torcida, de forma imparcial, é pros crias. Abraço. Boa. Boa. Eita. E essa torcida vai ali pro time do Elton. Boa. Claro, dá aquela antizinha, né? Eu tô torcendo pro meu time, não. Tô torcendo ali, ó, pro time do Elton. Cuidado. Meu time do Elton. Cabelo, eu tô diferente, né, mano? Tem que inovar. E aí, tá curtindo o evento, tá maneiro? Tá legal, tá legal, tá maneiro. Coisa que eu queria entender, eu tenho certeza. Desão. Oi, Léo, tem calma. Calma, não fica, não fica, não fica, não fica. Mas olha, contou, cadê o Raphs nessa seleção? O que que aconteceu, Raphs? Mano, eu não vou jogar com eles, porque eu tô uma semana sem jogar, tá ligado? E tô sem meu mouse, sem teclado, aí não dava, né, mano? Eu ia ter que jogar com outro teclado, outro mouse. E, porra, ia fazer feio, eu acho. Aí eu não preferi jogar. Ah, então... E os moleque quebra ali, cadê que eles vão ganhar? Os moleque da mó, como é que fala, superestimando, superestimando, sei lá. Isso, é isso mesmo, é isso mesmo. Pô, o cara ali é tudo fraco, em Bach, é fraco. O Splash tá jogando? O Splash, não, por enquanto não. Não, então só o Bach, tipo, aqui. Depois de um longo tempo esperando, começou a outra semifinal, Elton versus Bach. O Splash vai se movimentando, Elton vai tomar aquele capim, vai sendo dropado por ali também. Onde vai começar muito bem, é um 4v3 em cena, agora eu quero ver o que o cara do PX vai rodar. O shot, não encaixa dando, o T9 vai se movimentando pra direita, pra esquerda, pick. O bruto, o Ronaldinho, T9, eu vi esse capim, bebê, vamos vendo. Vai se movimentando, roubando, vai pra trás, vai, olha ele, capim vai encaixando novamente pra cima do cara do Bruno Max. Ele vai sendo dropado por ali, o E-Zong vai tá boa, o vale caindo, é o 2 e 1 agora. É o momento de dar aquele sai desse PX, vai pra cima dele, o dropo primeiro. E Splash! Tá. Já a final não começava nunca, meu parceiro, tava lá eu, desde a manhã, esperando a galera configurar o emulador. Demorou um pouco, mas começou, e aí rolaram os dois últimos rounds. Faz o P versus Team Bach. Esperava uma fase P bem mais agressiva, 6 a 1, tá? Tanto fazia aqui, é 7 a 1 a Alemanha, vai meter essa, nessa primeira rodada aqui do MD3, não lance. Faz o P, vem puxando, vem jogando mais junto ali, faz o 3-1, danifica no chão. Ah, rapaziada, os crias tão fazendo festa, fala aí, Ritão. É você, meu garoto, tenta fazer, impossível. Eita, que menina que a foda. Eita, que menina que a foda. Ritão tirou aquela zifra do zero, mas conseguiu, deve passar ele. Eita. Que que é isso, vai começando a ficar mais. Eita que lá. Esperança pra equipe da faz do P, foi um lance. Tentou a primeira jogada com o meu Kuback. Lá atrás, o Ana Max tá dando o poder Kuback. Ritão fez uma ótima leitura. Não tem que levantar aquele capa, estimando a liberação do Bach. O gajo vem batendo, deve estar sejão. E o primeiro round vai pra equipe dos... Oh, oh. Eita. Ele vai caindo, o Vale vai caindo O Garoto Gizinho vai caindo, vai caindo todo mundo É tudo com ele agora, Rikon, eles vão tentar levar na USP Vai no soco, o Galo vai caindo, é agora É Deus, e vão buscando, a USP vai acontecendo Rikon, corre garoto, onde você vai Eles estão debochados, vai para eles, não corre Eu falei, aí pessoal É show match daí, irmãozinho E daí, vira dignidade, os homens estão jogando A tete a tete, né, teve um problema ali Com o Garoto Vale, mas acontece E, infelizmente, hoje foi do lado Da faz OP Hoje a gente amassou na NFA, amassou na equipe presencial E é isso, segue o fluxo, rapaziada É isso, senhoras e senhores O Matt Bala ainda falou no final de tudo Após a equipe não sair Vitoriosa, o PC do Fallen estava Ferrado, não estava valendo nada Então, do mesmo jeito, para não atrasar mais Resolvemos jogar E ele finalizou parabenizando os meninos do fluxo E o Nobru finalizou Dizendo, deu a lógica, valeu pela torcida Família, todos que ficaram até essas horas Estão se fortalecendo Tá doido E após o usuário, o Tope está retransmitindo A live do Coringa, meu parceiro Ele explicou o que foi que aconteceu Porque a equipe da Laude teve que dar strike Na verdade, nem para que explicar isso Porque o cara está fazendo a parada totalmente errada Mas, enfim, ele teve que explicar E falou rapidamente sobre isso em sua live Sua live está no YouTube Mano, hoje eu vi um vídeo Que o cara está me xingando Que eu derrubei o canal dele Que ele estava reestreamando A minha live Ele falou que, tipo, que ele é fã da Laude E tudo mais Mas que, tipo, que a Laude é uma bosta Porque a gente nunca ajudou ninguém E, tipo, isso aí que ele estava fazendo Era para ajudar a galera Mano, isso aí que ele estava fazendo Era, tipo, literalmente Piratear na minha live Então, tipo, se você tomar um strike no seu canal Porque você está reestreamando o meu trabalho E ainda correndo risco de eu perder meu contrato Por causa que eu tenho live minha no YouTube Aí, mano, você não tem que fã comigo Você tem que, sei lá, mano Faz uns cortes da minha live Posta, tipo, eu fiz live de 3 horas hoje Corta, posta amanhã 2 horas e 50 Posta daqui uma hora Quando eu terminar a live 2 horas e 50 da live Mas se você reestreamar a minha live Você está pirateando, mano Você lembra aqueles vídeos Aquele quando você comprava Do negócio que era assim Pirataria é crime Isso aí que você está fazendo É pirataria, mano E não acha que você está crescendo Seu canal reestreamando Minha live no YouTube, não Por quê? Porque se eu ver Ou se alguém da equipe ver Vai derrubar seu canal E você vai perder seu canal Todo à toa, tá ligado? Tudo mais, uma ótima organização Eles nunca me deram 1 real Enquanto a isso, cara E olha como meus vídeos Pegavam milhares de visualizações Eu nunca ganhei nenhum salve deles, tá ligado? Apesar que eu não estou na internet Nem para ganhar nada deles, mano E pá, a galera me pediu Para me estar trazendo lives Do Coringa para o YouTube Porque a galera não consegue Baixar o aplicativo vizinho E, velho, eu comecei a trazer Estava dando muito certo E o Coringa acabou Removendo meu canal e tudo, cara Olha isso, mano Que a... Olha isso Removeu meu canal do YouTube Então, velho, na moral Não sei como que a Láudia ainda tem fãs, mano Eles só pensam neles Eles não estão nem aí, velho Já viu eles ajudando 100 reais para um mendigo na rua? Já viu ajudando algum fã Algum inscrito? Eles só pensam neles, velho E vocês é bobinho demais E cai na onda Eu vou fazer um esposo De ainda da Láudia Vocês vão ver, filho Se é que eles querem assim Assim certo E aí, tropinha Foi o conteúdo aí De outro carinha, tá bom? Láudia TV Quem postou isso Eu fui para os níveis Eu gosto sempre láudia Só para vocês entenderem O mesmo contexto Eu nem ia colocar isso Mas como o Coringa falou também Vai ficar tudo completo Então, é isso aí Tenham que contestar, tá bom? A gente já sabe Que o cara está totalmente errado Não tem nem mais o que discutir É isso Ainda falando sobre Pós-la-copa, né? O morenou da massa aí Liberou a carro, meu parceiro Escuta só Vocês quer escutar com carro, tropa? Eu que puxo tudo, tropa Mano, dá para não pegar Fua direita aqui, ó Dá para não pegar Fua direita e jogar por cima Se não jogar por baixo Não vai tomar da casa aérea Escuta aqui, ó Vem pegar Comigo, comigo, sozinho Não consegui pular Muito bom, tropa Muito bom Eu sabia que era pain, mano Por isso que não ficou assim, mano Mano, ainda falei para o Kaique Onde de entrar? Falei, Kaique, top 2, top 3 Mas você sempre pega O que está faltando? Ele, mano, está faltando uma peça Que chama o Muxo Falei, mano Essa peça vai ser eu Ele, vai, confia Falei, mano, confia Eu estava na B4 E tipo Aí eu falei, mano Mas eu não já estava gostando Tipo assim, não estava gostando já Do estilo, mano Eu não falei nada Eu não falei nada para afetar o Zarak Mano, eu estava gostando do estilo do jogo Mas tipo assim, mano Tem cara que não combina, mano Do jeito de carioca com o outro Aí tipo assim, pensa aqui Ah, falando da maldade Mas eu não tinha falado da maldade, mano O filho de uma equipe que sempre ruxou Eu não sei saber como era fazer o P, mano Nós sempre, tipo assim Não ruxava E na E na Nós sempre ruxava Nós não só ruxava Quando nós estávamos com o outro título Nós ficávamos segurando Depois nós matávamos o finalzinho Mas o estilo do Zarak, mano O estilo do Zarak, tipo assim Ele veio de um estilo de mobile Um estilo de mobile, mano Então eu falei, mano Tipo, eu entendo Eu entendo Eu entendo como você joga Tipo assim Eu entendo que você veio de mobile Mas hoje em dia, mano O Free Fire O Free Fire O Free Fire não é mais esse estilo de jogo, mano Tipo assim, de pegar Não Mito, mito, mito Hoje em dia, o Free Fire é desse estilo, velho Mas tipo assim Do time que a gente estava Eu, Lucy, Macro Acho que era o Shot, mano Eu acho que era o Shot Nós não precisamos segurar em casa, tropa Nós jogamos solto, mano O Lucy sempre derrubava, mano Sempre derrubava todo mundo O Macro e o Macro sempre faziam a frente Derrubava todo mundo Sempre fazia tudo Eu falei, Zarak Nós não entendo esse estilo teu, mano Mas tipo assim Esse estilo que nós vai jogar Não está jogando Não está dando, viado Mas ela tinha nós solto Para lá disputar o título Ele, ah, mano Vai ter que acostumar com esse estilo de mobile Não sei o que, sei o que lá Aí eu falei, mano Então já é, então, mano Tipo assim Ele tem que dar uma ideia, mano Mas não escutou Que é do jeito dele Tipo assim Aí eu fui lá e falei com o Tony Na moral Falei, Antônio Desculpa aí por ter Por ter Por ter Desculpa por Eu vou ter falado isso agora Como eu quero falar Não sei o que Pedi várias desculpas a todo mundo lá Falei, mano Decisão minha Falei, mano Decisão minha Tipo Decisão minha Eu não estou conseguindo me adaptar Com esse estilo de jogo Os joelhos estão passando no carro Assim E eu queria Me afastar para me prejudicar o time Porque tipo, mano Eu não estava conseguindo fazer nada Não, eu até que eu não sinto Mas eu não estou a dar bem, viu Tipo Mano, eu estou muito bem aqui, troca Vai demorar muito para você ir, mano Mano, eu estou nunca Vai sair daqui, mano Porque tipo, viu Jogar um... Já na live do Macro Ele falou Por que foram atrás da tropa Chegando com a tropa Na última queda Mas os caras não pulou na caldeles Eu tenho um clipe aqui Não é lá dentro Mandando bandeirão Mas não, não pulou lá Porque não tinha ninguém Não podia quebrar caldão Mas não ficou lá dentro Mandando bandeirão Na verdade a caldão era o seguinte Era cair câmara E marcar Eles É Porque não pode quebrar caldão Mas daí Os caras não caiam na própria Essa aí é a ideia da última queda Troca Eles passaram todos Não, menos um quequinho Troca Tipo, eles passaram a semana inteira Falando merda de mim na live Daí eu falei Ah é? Daí foi lá Só por causa disso Tipo, não foi nada pessoal não Foi só por causa disso Esses mamíferos Eles estavam lá Mas no campo não é o cobre Foi mais difícil Deu mais graça lá no campo Ele ser campeão Mas ele mereceu Já na live do Mano Max O Macro Abriu live no Discord Confessou sim Que foi prejudicar Confere aí Ô Macro Amassaram na copa? Amassaram Amassaram Amassars clipado aí 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 Vou mostrar Oh louco Com o som que dá emoção Não, mas nunca Nem se quisesse Com o som que dá emoção Um X3 na luz Cadê o bolinho, Sandro? É com o som que dá emoção, velho, com o som, velho. Com o som, com o som, velho. Se fosse o Marco, mostrava com o som, velho. Ele analisou a situação, velho. Não pode não, não pode. Quem que era os três da luz que sobrou? Uh, leozins, mito. Vai vazar o ar, vai vazar. Tá maluco? Tá louco? Tô na live aqui, vazar. Vai vazar nada não. Vai atrapalhar a tropa, né? Pra eles não ganharem. Mas foi de propósito? Lógico. Mas você tava disputando? Quem tava disputando? Ele falou merda de mim lá, velho. Ah... Eu falei, ah, é, Kaique, beleza. Ele não foi lá e matou esse, velho. Top 2, 0, 5, velho. Você é louco, calma, velho. Fiquei puto, velho. Foi o matou esse. Tá muito bomzinho, velho. Ah, mas tem uns caras pulando pra esquerda, velho. Eles vão fazer o quê aqui no meio do planeta terrestre? Aqui no meio, cara. Ah, o pai já movimentava ali de ump, girava. Nossa, velho, quase que eu levo todo mundo da pink também, ó. Aí, velho, você pegou MVP? Ou não? Tá matando muito. Olha lá, meirinha do homem. Mas o doente tá com uma bomba, velho. Isso aqui vai dar o que falar, hein? Sei não, hein, Topinha. O que vocês acham? E ainda teve mais, pois o Vanquilha mostrou o editor do registro. Meu parceiro ainda mandou o recado. Preste atenção. É, cadê? Dispositivo de vídeo, né? Ah, tô diferente da minha, claro. Pronto, transmitindo Discord. Pronto. Entendeu? A lenda, mostrando o editor de registro. Onde que eu abro aqui? Vai, Mitinho. Mostra aí, Mitinho. Vai, Savitar. Savitar que é fera em Regis. Corrente... É, desanel. Uou! Próximo. Agora aperta Ctrl Z. Ctrl Z. E aí? E aí? Quer que eu filme a mão? Quer que eu filme a mão aqui apertando Ctrl Z? Eu acho que tu tá com aqui na mão, mano. Não precisa ser, né? Tá com o quê? Tá com o quê? Aqui na mão, mano. Aqui na mão? Calma, calma, calma que tem mais... Não, os meninos da vez que olhou, eles olhou na minha pasta do Blue Steak, tá ligado? É, esse aí eu não sei olhar, né? Tá acabando já. Acabou, papai, já vai desligar aqui, já vai dar um... Trans, transmit, transmit. Bota aí, bota aí. Eu não sei quem chamou ele, mas a pessoa estava chorando. E aí? Tá ou não tá, Savitar? Chorando, chorando. Tá ou não tá, Savitar? Tá limpa, se limpa. Aí Complex, você que conhece Regis, Complex? Esse Reddit aí, esse Reddit aí. Mostra aí pro Complex, o Complex conhece. Olha aí, Complex, se ele tá limpo ou não. Mas fala a verdade, Complex. Fica dignão não, porque os caras já é tudo alzeiro. Tá, deixa eu ver o meu aqui como é que tá, mano. Calma aí. Ó, Savitar, ó Savitar. Não, tem mais pasta pra olhar aí, ó. Mas sabe que não é isso, não é viado? Tem mais coisa também, tem mais coisa. Tem, 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 mas eu não sei como é que olha essa coisa, não sei. Pode olhar, chama o Moreira aí, ó. Liga pro, pra polícia. Não, é, o Complex conhece, pô. Não, mas calma aí, calma aí, ó. É, pera aí, pô, pera aí. Pode, pode mostrar, pô. Você quer vir aqui na minha casa? Por que que eu não me importo, LP? Que não adianta, irmão. Só é bom quem treina. Pega aí, ó. Aqui, ó, no meu mouse aqui, ó. Olha lá, Complex. Ó o mouse tá lendo aí, ó. Caraca, a frequência da atualização do mouse é oito mil. Oito mil? Mais de oito mil? É o de oito mil? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. É bom, Complex aí? Laser Viper 8K. Eu, eu recomendei pra... Ô Complex, recomendei esse mouse pra todo mundo. Ninguém quis comprar. Agora que eu tô amassando, é nois. Daí tão falando de amassando, né? Tá amassando, né? Aí, rapaziada, não tá não, ó. Cadê os clipadores? Clipa aí, ó. Manda lá pro radioativo pra todo mundo. O Vanquilia mostrou aí, ó, em live, ó. É limpinho. Não, eu vou... Outra, LP. Só um recado, porque eu emociono. Fala aí, dá um recado pro povo aí. Eu não sei se você viu. Até o Nobru, em live, com cento e tantas mil pessoas, falou que o Crusher Fox vazou meu regedit. Ele falou desse jeito. Vazou meu regedit. O Crusher Fox não colhou meu PC. E outra. Vazou o regedit. Como que vaza uma coisa que você não usa, cara? Meu Deus do céu. Aí, tropa, aí, ó. Se baixa, Vanquilia. Fala assim, se baixa, Vanquilia. Mano, é porque você tá passando na pele o que esse jogador desconhecido passa, viado. Porque às vezes joga com o famoso, daí os caras falam com esse moleque que tá usando. Mas calma aí, calma aí, ó. Montra mais coisa. Pera aí, vai complexo. Vai para de trabalhar aí, vai para de trabalhar rapidinho. Ei, mas o Crusher tá falando de você lá, ele... Porque você ganhou dele? Que que aconteceu? Essa treta de ser ele aí? Eu não tenho treta com o Crush. Crush é meu brother. Não sei porque que ele falou isso. Tá ligado? Do nada, do nada, do nada. Sabe, LP? Do nada, do nada. Não sei, irmão. Mandei mensagem pra ele, não me respondeu porque que ele falou. Não me respondeu quem falou pra ele, tá ligado? Eu queria saber quem falou. Eu não tenho treta com o Crusher, mano. Não tenho treta com ele. Ele é meu. Tá bom o Vanquilha, tá bom. Meu brother? Não, ora! Vem mitinho! Ó, coloca o código G aqui pra você adicionar, beleza. Complexo, então é limpo o Vanquilha? Ah, limpo. Aí, rapaziada. Fica arrecado aí, mano. Os caras cliparem e postarem lá, pô. Porque os caras só postam quando falam lá que ele usa. Ei, mas Vanquilha, o negócio é deson-usa? Não, não, não uso. Só que ele é dar um zero lá. O LP, o LP, analisando a linguagem dele é LP. Calma, calma, calma. Sobre metaforando, sobre metaforando. Ó, metaforando. Eu também. Sobre metaforando, ele demorou. Não, escuta, escuta. O Idzão, eu não boto a mão no fogo, mas eu acho que ele não usa o Idzão. O Idzão. Eu não boto a mão no fogo, cara. Agora você vai me desculpar. Mas você joga com o cara 24 horas. Pra você falar que não bota a mão no fogo é porque você desconfia. Não, não é isso. Eu vou explicar, vocês não estão deixando eu explicar. Ah, então vai. O Idzão, o Idzão é dar um zero. Eu já falei isso pra ele. Se você chamar ele de Reddit Live, ele vai fazer uma risadinha pra galera pensar que ele usa. Tá ligado? Aham. Ele é desse jeito, então eu não sei se ele usa ou não. Tá ligado? Não, mas... Eu nunca vi o PC do Idzão, nunca vi. A pessoa fazer tal que usa vai ficar feio pra ela, tá ligado? Ah, mano. Porque se a pessoa, tipo, Reddit não é hack. A gente sabe que não é hack. Não, a pessoa que é a cara de Reddit não é hack. É a melhor coisa do mundo, mano. O cara se sente ruim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. O boss, muita gente eu sei, a gente já me chamou de hack. Eita, OLP, OLP. Olha lá, Xavi. Deixa eu ver. Olha quem tá lá em cima. Quebrou! Pergunto a você agora, meu caro Telespec. Usa ou não usa? Deixa aí seu comentário. E aí, tropinha, eu fui desafiado pra invadir esse vídeo, tá bom? E agora eu quero ver a nossa força aqui, a força da tropa do rádio. Todo mundo indo no vídeo que tá aparecendo aí na tela e comentando. Vim pela tropa do rádio. Vai lá todo mundo. O vídeo tá aparecendo na tela, é só clicar. Vou também deixar na descrição. Corre, tropinha. Invasão, hein?